Tu és divina e graciosa estátua majestosa Do amor por Deus esculturada E formada com a dor da alma Da mais linda flor de mais ativo O ar que na vida é preferida pelo bencha-flor Se Deus me fora tão clemente Aqui neste ambiente de luz Formada numa tela deslumbrante Pelo o teu coração Junto ao meu ansiado Pregado e crucificado Sobre a rosa e a cruz do afante Feito teu Tu és a forma ideal Estátua majestral A alma perenal Do meu primeiro amor Sublime amor Tu és de Deus a soberana flor Tu és de Deus a criação Que em todo o coração sepultas o amor O riso a veia dor Enxando a luz doente Cheios de sabor Em vozes tão dolentes Quanto um sonho em flor És flor de estrela És mãe da realeza És tudo enfim Que tem-se belo Em todo resplendor Da santa natureza Perdoa Se ouso confessar-te Eu hei de sempre amar-te Oh flor Meu peito não resiste Oh meu Deus O quanto é triste A incerteza de um amor Que mais me faz primar Em esperar Em conduzir-te um dia Ao pé total Jorar Aos pés do Inipotente Em preços como vintes De dor E receber um som Por tua gratidão Depois de remir Teus desejos Em nuvens De beijos E de te envolver Até meu padecer De tudo fenecer E sempre em frente O que isso é de fazer Só penso a você Em Enfim Em 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 Obrigado.